Os anônimos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu vou estrear uma nova série aqui no canal que vai ser de Pokémon Insurgency, mas como vocês veem aqui em cima de mim no layoutzinho que, inclusive, vocês gostaram do layout? Eu espero que sim, mas eu vou jogar em Nuzlocke. E como é que funciona o Nuzlocke? O Nuzlocke é o seguinte, quando o meu Pokémon morrer, eu não vou poder mais usar ele, ele morre, tipo, de verdade, tá? Ele morre, então eu vou jogar em Nuzlocke, tá? O próprio jogo já tem a opção de deixar em Nuzlocke, então eu não vou ter como burlar a regra. E eu vou acrescentar mais uma regra, que todo o primeiro Pokémon de rota que eu encontrar, eu vou estar capturando. Eu vou ser obrigado só a capturar o primeiro da rota e não vou poder repetir capturas em rotas, tá? Então eu sempre vou poder pegar somente o primeiro que aparecer na rota, tá bom? Se eu não conseguir pegar, se ele fugir ou qualquer adversidade, não interessa, eu vou ter que pegar. A única ressalva é que eu não sou obrigado a pegar o primeiro se ele for o Pokémon repetido. E, conforme fosse, vocês sugerirem novas regras pra eu estar adicionando pra vocês aí. Vocês podem comentar, vocês fiquem à vontade, que essa série vai ser nossa. E é isso aí, Pokémon Insurge, isso aí que é um jogo muito difícil, então eu vou sofrer nisso aqui. Região de Torren, um ano atrás. Meus amigos, obrigado por estarem aqui na conferência, eu tenho uma notícia curta pra dar pra vocês. Eu, Jaern, da cidade de Helios, vou me tornar o novo Algor. Algor eu acho que é tipo o prefeito aqui, né? Vida longa, a região de Torren. Vocês ficarão fortes. Tá, inclusive, pessoal, se vocês quiserem, eu não leio mais as histórias, até porque eu não sou muito bom com inglês. Então se vocês quiserem, eu corto tudo que for de história. E aí, se vocês quiserem ver a história, vocês jogam o jogo, porque às vezes também pode ser spoiler pra você que quer jogar e ainda não jogou o jogo. Apesar que, né, se você nunca jogou o jogo, você vai tomar spoiler se você assistir aqui. Quero nos lock. Are you sure? Sim. Você se lembra? Você se lembra se você é uma mulher? Já acordou com essa dúvida? Você lembra se você era homem ou mulher? É difícil você lembrar disso quando você acorda, né? Ei, Xanoni, acorda rápido. I QUERO DORMIR, PORRA! Como estão as coisas? Ele parece saudável, tá dormindo por três dias. Eles precisavam de alguém pra ficar supervisionando, então eles deixaram o Pokémon lá, o Gengar, pra gente, pra que eu não fugisse. Apesar que eu sou a criança na jaula, como que eu ia fugir? Impossível. Eu já joguei, tá, uma vez, então. Mas eu não joguei, tipo, muito. Porque na versão que eu joguei, era muito curta, assim, acabava no segundo ginásio. Então tem muita coisa que eu nunca vi. Tá, o Mewy salvou. Essa minha roupinha, eu fico parecendo o Brock, né, cara? Igualzinho o Brock, cara. Nossa, adorei o layout. Eu tô aqui olhando pra cima que eu tô namorando ele. Será que dá pra abrir? Ali é só com reconhecimento de dedo pra abrir. Deixa eu ver se esse Mewy é brabo mesmo. Como é que eu vejo? Ah, mano. Mais SP ataque, menos ataque é bonzinho, vai. Tá, vou precisar de alguma parada pra abrir essas paradas. Ele tá segurando uma pequena nota. Eu escolhi o Mewy para te ajudar. Por causa da sua habilidade especial de se transformar. Ele pode se transformar qualquer coisa. Se você achar o DNA, ache algo. Como se fosse uma roupa usada ou algo assim, que ele vai poder se transformar nas pessoas. Então, tem uma roupa aqui de graça. Aí ele obtém o DNA. E eu vou conseguir abrir agora aquelas portas. Oh, mano. Eu sou muito Sherlock Holmes. Eu vou ver o que tem nas outras portas aqui. Nossa, tá muito mais gostosinho o jogo em questão de fluidez, cara. Ah, aqui, ó. Transforma. Agora vai, ó. Sucesso, mano. Eu sou uma criança fugitiva, mano. É um repelente. Tô precisando de um desses aqui pra casa, cheio de mosquito no calor, véi. Mano, eles tão dando muito item, mano. Mas é uns itenzinhos ralé, tipo, poção. Isso aqui não vai dar pra usar no Mew, tá ligado? Então, tipo, provavelmente eu nem vou precisar batalhar com o Mew, tá ligado? Ele só vai me ajudar, né? Mas eu vou fugir por um motivo aleatório. Pô, mas tá bonitão, mano. O Insurgency, ele não era assim não, viu? Tipo, pra quem jogou as versões anteriores, tá ligado do que eu tô falando, mano. Tem pressão que eu tô deixando algo pra trás. All right, this is everyone read. Tá todo mundo pronto, a máquina tá funcionando, pá. Vamos tentar trazer o Dark Kray, vamos fazer isso aqui funcionar. Não sei o quê. Vamos pegar o Dark Kray, vamos começar. Ativem a máquina. Tum. Dark Kray, seja bem-vindo ao meu lar. Eu fico feliz em te ver, você vai ser um grande... Alguém traiu ela. Dark Kray, junto-se a mim. Seu imenso poder e minha liderança, o mundo vai ser nosso. Nós seremos imparáveis. Não tá funcionando. Ativem o bagulho pra capturar ele. Não deu certo. Eles quase conseguiram, mas deu bosta. Tá, mas como é que eu vou meter o pé disso aqui agora? Ah, consegui fugir já. Nem precisa ser mais... Me fingir. Já tem Pokébola, será? Não tenho bosta nenhuma. É uma flauta pequena, com uma outra anotação do Mew em mãos. Quartz Flute. Essa flauta vai deixar você chamar o Mew quando você precisar. Para usar, você vai na sua bolsa e usa. Eu podia ouvir o Mew aqui, mano. Eu juro. Aqui agora. Você viu um Pokémon pequeno e rosa? Pontoando. No final, véi. Você veio para o Theonora agora, numa ótima hora. O Algor, o homem... O maior homem do mundo tá vindo aqui hoje. Eu sei quem é ele, mano. Lógico que eu sei, mano. Ele falou que é a melhor pessoa do mundo. Tá excitado com ele. Fico endurecido. E vai embora. Ah, eu sou aqui, mano. Sem Pokémon. Isso vai me dar uma coisa? Obrigado, mano. Cinco Pokébola pra mim, mano. Se eu ver Pokémon selvagem, eu posso pegar. Ah, é isso, mano. Valeu, viu? Isso é muito gente fina, menina. É, o Gura aqui é tipo o Hokage dessa cidade, tá ligado? Falou que o Eevee pode evoluir de 60 tipos diferentes. Ah, e o professor vai me dar Eevee? Não sei se eu vou querer um Eevee, mano. Se for pra fazer um Glaciel, mas Glaciel é tão longe. Eu vou morrer antes, certeza. Isso é muito triste, na real, né? E aí, professora Silva. É a professora, né? Falou pra eu voltar depois, e os crianças levou tudo dos Eevee. Tá bom, velho. Eu pego depois, então. Não sei agora, não. Só de eu pegar o Eevee, eu fico mó feliz. Ah, tem uma outra casa aqui, velho. Vamos entrar aqui. Sai fora, criança. Oh, os caras afogados. Ah, essas anônimas, não sei o quê. Prazer em crescer. Não, velho, não sei o quê. Presente. Você tem um presente, não sei o quê. Eu tenho. Não, pedra rara, as cavernas, não sei o quê. Blá, blá, blá. O que é esse jogo de Pokémon é triste, né? Que você é obrigado a ver muita fala, cara. Ah, ela tá falando que ela tem ainda um monte de Eevee? Pra eu ir lá com ele? Então, bora, mano. Ah, ela acabou de falar que não tem Eevee, mano. 11h43 da noite e os caras levando Eevee embora, velho. Nossa, professor. Não sei o quê. Um monte de Eevee, blá, blá, blá. Esse maluco parece a Equipe Rocket, né? Pela roupinha. Tipo, o Giovanni, tá ligado? Ah, ela pegou uns pokémonzinhos. Ele trouxe esses pokémon aí. Excuse me, please. Vocês precisam de pokémon? Ah, eu sei. Eu fiz uns testes com os colegas da sala. Eu sou uma grande cientista. Nossa, o cara é líder de um culto do perfeccionalismo. Já ouvi falar. Ah, não. Já ouvi falar. Delta aqui é tipo... Sabe os pokémon Galara? Esses pokémon de região? É a mesma coisa aqui, tá ligado? Tem esses pokémonzinhos. Só que aqui eles são meio que feitos em laboratório, tá ligado? Eu posso pegar um Eevee com ela ou qualquer um dos iniciais. Fada Psíquico. Ghost Dragão. Nossa, é muito feio. Eu vou pegar o Charmander, pessoal. Porque eu já joguei com o Bulbasaur uma vez. E eu vou dar nome, tá? No slot também tem a regra de dar nome sempre. O nome dele vai ser... Fatuinho. É Fatuinho porque ele é um fogo fato. Entendeu? É Fatuinho. Gostei do nome dele. Ah, o que tal a gente sair na batalha? Vamos sair no soco. Pois tá bom, velho. A professora não falou nada. Vamos brigar dentro da casa dela. Ela falou, tá bom. Briga aí. Que porra é essa? Nossa, esses pokémonzinhos é muito feio, cara. Twister já, mano. Então toma. Olha, tem pursuit. Ah, meu Deus. Muito forte, cara. Já tô arrependido. Ah, agora que eu viro e começa nível 7, mano. Isso já adianta um pouco o jogo. Tão, 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 tão. Falou pra encontrar ele. Que tem a pedra rara. Que a gente tem um acordo. Tá. Posso falar com você um momento? Não sei o que. Toma um Pokédex. Ah, coleta aí a data pra mim. Vai criança dos 12 anos. Eu não quero trabalhar, não. Vamos pegar nosso primeiro pokémon, então? Eita, peraí. Deixa eu dar uma coisa. Vamos lá. Nossa, bonitão, mané. Pô, você é louco? É muito bonito. Sinto pokémon mais bonito que eu, mano. Isso não é muito difícil, não, né? Nossa, eu dou amnésia medicinal nos pokémon. Mano, isso não parece ser algo bom. Dou amnésia nos pokémon, mas calma, é medicinal. Eles tentam, né, dar uma desculpinha pra maltratar pokémon, mas não tem desculpa, cara. Você maltrata. Ó, gente, isso aqui é pro pokémon aparecer mais raro, ó. Entendeu? Ó, isso dá... É um pesado saindo aqui, ó. Ó, agora parece ser um pokémon bom. Vocês vão ver. Caramba, e apareceu mesmo? Vai, fatuinho. Será que eu mato com o Twister? Não. Ih, me botou pra dormir, mané. Vai, pokébola. Nossa, já vou ser um treinador de pokémon fantasma, né? Peguei dois, mano. Dois. Eu sou muito sombrio, cara. Pum, um peidinho, pum. Um peidinho, Ghastly. Realmente eu não vou treinar a Pum, não, mano. Porque eu já botei o Charmander, tá ligado? Por enquanto tá bom. O que que veio? Como é que veio a Pum? Eu não vi. Sumeri. Ela tem mais defesa e menos... Apesar que não mudou muita coisa, né? Hipnose e linguada. É bem bostinha no começo, né? Aí vai ser bom pra botar os pokémon pra dormir. Então, gente, como eu falei, a regra do Luz Lock, eu não posso mais pegar pokémon naquela rota, tá? Só quando eu for pra próxima. Enfim, eu acho que já tá bom pro primeiro vídeo. Deu pra gente pegar aí o que aconteceu, tá ligado? E aí a gente continua no próximo episódio aqui na Shade Forest, onde eu não vou poder pegar mais pokémon. E a gente vai encerrar com essa batalha aqui agora. Que é uma Nidorãzinha. O Fatuinho vai acabar com você, Manel. O que que ele faz com você, ó? Falando nisso, eu nem vi como é que tá o Fatuinho, na real. Em questão de ponto, tá ligado? Ah, ele tá bonitinho, pô. Ele tem mais SP Attack mesmo. Enfim, deixa eu sair daqui do mato. Vou salvar o jogo aqui. E a gente se encontra no próximo episódio. A gente vai explorar isso aqui tudo. E aí, vai começar a série de verdade, né? Porque o primeiro episódio de pokémon, a gente já sabe como é que é, né? É sempre assim. A gente vai explorar isso aqui.